Tudo Acabou Tudo Acabou Quero Viver e Para Longe Partirar Quero Encontrar O Amor Que Sonhei Sem Chorar Abandono Essa Minha Ilusão Eu Tão Só, Eu Tão Só Fazer, meu Deus, com que eu não tenha de voltar Quero esquecer essa praia, esse mar Pois lamento esse amor que na areia nasceu Que nas ondas se foi Para sempre morreu E eu Tão Só, Tão Só Sem Ninguém Para Amar E eu Tão Só, Tão Só Sem Ninguém Para Amar E eu Tão Só, Tão Só Sem Ninguém Para Amar E eu Tão Só, Tão Só Sem Ninguém Para Amar E eu Tão Só, Tão Só Sem Ninguém Para Amar E eu Tão Só E eu Tão Só, Tão Só E eu Tão Só